meu caro, minha cara, mais um bate-papo com essa dupla de peso aqui hoje, um convidado com muito garbo, elegância, um estilo maravilhoso, uma boa e incrível, ele, DVD Castilho, muito bom, é ele. Ah, muito obrigado, muito obrigado, Marcão, honrado de estar aqui, e eu sou o DVD Castilho, esse é o Elementar Show, o único podcast que faz testagem de covid. É verdade, é verdade. É verdade, estamos testados com muito álcool gel aqui e tudo mais. A gente besunta o convidado de álcool gel antes, não é? E hoje muito honrado de ter como convidado nesse programa ele marcar o nascimento. Ah, muito obrigado, que beleza, olha só, a falsidade do caralho, a gente tem que saturar agora, DVD, começando esse projeto. Casamos? Casamos, isso é pior que um casamento, né? Porque assim, não que casamento tenha muito, mas a gente não tem a parte boa que é o sexo, né? Então... É, na realidade, não difere muito do meu casamento, né? O casamento tem padrão? Bom, DVD, acho que é legal as pessoas, a gente tá pensando, nem todo mundo conhece a gente. É, a maior parte das pessoas não conhece a gente. A maior parte das pessoas não conhecem a gente. Não é? E quem me conhece, não necessariamente conhece. E quem me conhece, às vezes, não faz a ideia de quem seja marcão. E quem me conhece, talvez, também não me conheça de verdade. É verdade, e eu sou muito desconhecido pelos meus conhecidos. Exato, essa loucura que fica. Então, a gente tá aqui nesse programa pra poder se apresentar. É um primeiro de uma série de programas, é que a gente vai fazer na loucura de colocar uma resenha nossa, tal. São programas extras que a gente vai fazer. Então, um deles vai ser essa nossa apresentação aqui, DVD. Como que a gente se conheceu? Você se lembra, bebê? Como nós nos conhecemos. Hoje em dia, Marcão Nascimento, hoje em dia, todo mundo tem podcast, não é? Exato. Todo mundo. Todo mundo. Mas nós somos de uma época em que muito poucas pessoas tinham podcast. Fazia podcast quando tudo era mato, né? Não é? O que? Não tinha imagem. Podcast não tinha imagem. As pessoas tinham só a nossa voz. Mal tinha áudio, vamos ser sinceros. A qualidade de áudio era uma bosta. Era verdade. E eu me lembro muito bem que na época que nós tínhamos podcast, existiam dois podcasts que se destacavam pela qualidade de áudio, que eram feitos de maneira séria, em estúdio. E um, eu me orgulho de dizer, que era o meu gorila polar, meu finado gorila polar. E o outro? Bobo sem corte. Bobo sem corte. Bobo sem corte, que nove anos não vou falar finado ainda, mas estamos em um hiato. Não. Não sabemos pra onde vai, né? O moribundo bobo sem corte. Moribundo. O se arrastando, bobo sem corte. Mas de fato, né? Eu lembro que eu tinha ouvido um programa de vocês, eu tinha visto em alguma lista. Uhum. É porque a gente ficou, a gente saiu em lista de YouPix, a gente tem que ver um hypezinho legal. Então, foi louco que vocês ficaram famosinho por esse rolê do YouPix aí e tal. Isso. A gente no prêmio podcast, a gente ficou em terceira no podcast de humor. Aí eu olhei a lista e falei, rapaz, vou convidar esses malucos aqui pra ver se você topou. Nunca. Eu e Neto Serasa. Foi você e Neto Serasa. Abraço pro Neto. Saudade. Que Deus o tem em bom lugar. Saudade, velho. Beijo, Neto. Saudade dele pra caralho. E você foi gravar com a gente, né? Foi. E foi legal pra cacete, um dos melhores programas que a gente fez. Cara, foi genial. Foi um lance de paixão à primeira vista, não foi? Foi impressionante. Foi. Foi impressionante. Foi um negócio que a gente entrou em estúdio pra gravar, nós não havíamos conversado, teve só aquele lance de, ó, vocês vêm, a gente grava em estúdio também, vem em tal lugar, tudo. Fomos e nos conhecemos praticamente no estúdio, dentro do estúdio. Foi dentro do estúdio, praticamente fazendo piadoca, nós. Brincandinho, dando risada e tudo mais. E, cara, a gente voltou a se falar, o quê? Uns dois anos depois, EVD? Ficamos um tempo sem se falar, marcamos, né? No estúdio mesmo teve aquele lance de, olha, é, então o próximo vai ser lá no Gorila, né? Então agora a gente vai receber vocês no Gorila. E nunca. Nunca aconteceu. Que vocês não estavam gravando quase. Porque logo depois daquilo a gente entrou meio que num hiato, num, é, tinha uma periodicidade que era de toda semana, e aí a gente começou os compromissos, e um casa, outro casa, outro tem filho. Vocês tiveram bastante problema numa época que eu lembro, né, cara, foi muito, eu lembro que o Neto, foi o Neto que me contou na época, não foi nem você, né, tu falou assim pra mim, falou assim, porra, Marcão, tá fé a coisa aqui. É. Deu vários pau, que um deles era o teu. É, eu e o Neto. A prova do teu casamento. Eu e o Neto, a gente, é, se divorciou, não que nós éramos casados, mas o Neto no casamento dele e eu no meu casamento, nós nos divorciamos, é, na mesma época. Caralho. Quando eu fui conversar com o Neto, falar, cara, o negócio aconteceu e tá assim, 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 vou me divorciar, ele falou, estou me divorciando também. Vamos casar. Mas é por causa de mim? Porque o meu não é por tua causa. Não é, não é. E aí é, pô, e na mesma época o Fel Borges também, a esposa dele grávida. Cara, foi, foi um mês, foi na época da Copa do Mundo, a Copa do Mundo no Brasil, a gente se divorciou, eu e o Neto, a gente se divorciou logo depois da Copa e durante a Copa do Mundo, a esposa do Neto que tava, a esposa do Fel, que tava grávida, o Fel era o, o âncora do, do Gorila Polar, a esposa dele grávida, com o quarto montado de criança, tudo, sofreu um aborto, então, cara, um aborto e dois divórcios em um podcast de seis pessoas. Em um mês. Sabe, então, abalou tudo. É muita coisa. Abalou tudo. Não, realmente, não, é, então assim, aí não, a gente não se viu por um tempo, eu comecei a fazer stand-up em 2016 e acho que foi aí que a gente voltou a se falar, né? Foi, foi, também teve o lance do stand-up mesmo, porque na época, a gente em estúdios, afinidades, né, ah, o que que você quer fazer, tudo, e você na época falou, não, eu tô querendo partir pro stand-up. Eu já queria há quatro anos, fiquei mais dois querendo. Eu falei, pô, eu também penso em fazer stand-up. Sabe, pô, que legal, cara, vamos trocar texto, vamos ver texto um do outro, tudo, e aí a gente ficou enrolando, porque eu também, foi, a gente começou a fazer stand-up praticamente junto também, na mesma época. Foi, eu comecei, eu comecei em fevereiro, aí, sei lá, eu lembro que o décimo show que eu fiz foi o teu show, que era um show, que foi um show que inclusive tava o Thiago Zap, isso. Que foi aquele show numa cervejaria. Na, na, em frente ao cemitério, da Vila Alpina. Foi a primeira vez na minha, na minha, naquele, naquela curta carreira que eu fiz mais de dez minutos, que mais que isso eu fiz vinte minutos, e que depois a gente teve que voltar pro palco pra fazer mais show. É verdade, teve que rolar bis. Porque gostaram, uma coisa que eu jamais farei de novo na minha vida. Nunca, nunca, nunca terminamos o show, todo mundo, o único que era experiente mesmo era o Thiago Zap. Que falou, não vou entrar de novo, porque não é bagunça. É, o dono do bar chegou e falou, ó, a galera gostou demais e querem, querem mais. Vocês fazem mais meia hora aí? Falei, caraca, e agora Marcão? Marcão falou, não, eu tenho coisa que eu nunca testei, vamos. Falei, eu também tenho muita coisa que eu, vamos. Falamos com o Diácomo, que tava junto também, que não, eu vou e você Zap. Não, eu sou profissional, vocês tão começando, eu sou profissional, isso é loucura. Faça isso não. Eu não vou não. Foi bom. Foi bom, né? Foi muito legal, cara. Foi bacana. Foi um dia muito legal. E aí, enfim, depois disso a gente teve uma, uma série de, de cagadas e de programas. De show. Mas que a gente entra daqui a pouco. Eu queria saber, o que que você ia ser quando crescer que você não virou, velho? Boa pergunta. O que que eu queria ser? Quando eu era... É tão boa que tá em todos os programas. Em todos, não é? Não sei se você percebeu. É verdade. Vamos fazer aquele charminho, né? Mas tudo que a gente vai dar, não é, não é, olha, a gente já testou com alguns convidados, viu que deu certo, né? Ah, tá um sucesso. Não é? Então funcionou. Então essa pergunta, você vai vir em todos os podcasts. O que que eu, o que que o mundo perdeu quando eu cresci? O que que eu não fui quando eu... É isso, né? Eu, quando eu era moleque, quando eu era um jovenzinho, eu tinha certeza que eu ia ser desenhista. Caraca. Eu achava que eu era desenhista. Eu achava que eu desenhava muito. Da hora. Porque eu rabiscava, esboçava ali algumas coisas e eu tinha plena certeza que eu ia ser desenhista. E aí, o... Eu descobri que eu não era desenhista quando, com uns 15 anos, eu entrei numa escola técnica de desenho. Sabe? Eu fui estudar com um monte... Te ensinaram do pior jeito. Não, não é. Eu fui estudar com um monte de gente que era desenhista. E aí, eu vi que eu não desenhava porra nenhuma. E aí, eu falei, gente, o que que eu vou... Eu não sou desenhista. Eu não sei desenhar. O que que eu vou fazer agora? Aí, eu comecei a escrever, Marcão. Sabe? Aí, os caras queriam fazer história em quadrinho? Eu escrevi o roteiro da história em quadrinho. Você achou o nicho, né? E aí, eu me achei, me encontrei, cara. Marcão, gostei tanto da pergunta que eu quero retribuir. O que que o mundo perdeu quando você cresceu? O que que você queria... O pequeno Marcão, o que gostaria de ser que nunca se tornou? Cara, algumas coisas. A primeira coisa que eu quis na vida, que eu lembro, eu queria ser piloto de avião. Porra. Que eu amava a Maria Fumaça. A Maria Fumaça, não? É Maria Fumaça que chama? É Maria Fumaça. Tudo a ver, né? A pessoa gosta de trem e quer pilotar avião. Como é que chama? Esquadrilha da Fumaça. Esquadrilha da Fumaça. Nossa. Pode ser a galera da Fumaça. Não é mentira. Esquadrilha. Eu amava Esquadrilha da Fumaça. Eu queria ser piloto, velho. Eu queria ser piloto de avião. Depois, o trabalho dos meus sonhos era ser cobrador de ônibus. Lógico, claro. Eu queria muito ser cobrador, velho. Porque você achava que o dinheiro ia pro seu bolso. Eu achava que era muito legal você ficar ali de lado, né? Vendo todo o movimento e trocando ali. Pô, superativo ali o trabalho, tal, tal, tal. E eu ainda nem sabia nessa época que metade do dia você podia cochilar. Então, que é um trabalho muito mais gostoso, né? Muito bacana. Muito bom. Então, eu queria muito ser cobrador. E dizem comer uma galera, né? Cobrador de ônibus tem esse negócio aí. Mais que comediante, eu acho. Mais que comediante série B, eu acho que dá, viu, cara? Dá pra comer uma galera aí. Dá pra comer um pessoal. E, aproveitando a tua infância, DVD, porque eu também passei por isso que você passou no desenho, eu passei por isso na locução. Não sei se eu te contei. Não, você queria ser locutor desde criança também. Não, desde criança não. Porque locutor você virou. Depois de véio, eu falei, vou fazer um curso de locução. Porque eu tinha uma puta voz de taquara rachada do caralho. Deu uma mudada um pouco, mas continuo meio taquara ainda. Aí, eu fui fazer o curso do Senac, né? Pra tirar negocinho de locutor mesmo, bonitinho. Cheguei lá. Mano, putas vozes bonitas, velho. Os caras assim, ó, olá, tudo bem? Boa noite. Eu também naquela voz, tipo, mano, de rádio, de banda de FM. Aquela voz linda, limpa. E você mandando Djalma Jorge. Aí, o professor virava assim, nossa, que voz linda. Nossa, que voz forte. Nossa, que voz sensual. Nossa, que voz doce. Pra mim, ele olhou, nossa, que voz diferente. Que voz exótico. Juro. Aí, ele, que voz diferente. Eu falei, diferente, professor? Porra. Tomar no cu, né, velho? Bate, mas não bate desse jeito, né, cara? Aí, ele riu. Ele falou, não, é que a tua voz, ela pode variar entre o grave e o agudo. Eu falei, ou seja, minha voz é uma bosta. É, o caricata? É, mais ou menos. Eu falei, tá bom. Legal. Aí, foi muito chato também que eu descobri no curso de locução que eu jamais poderia ser locutor. É, eu queria saber quem foi o seu primeiro amor, DVD. Primeiro, coisa de... Seu primeiro amor. Cara, é... Tem dois, tá? Duas. Duas. Deixa bem que ela... Duas. Tem duas. Primeiro, uma atriz veterana já. Hoje, ela é veterana. Na minha época, na época que eu era... Ela tava voando. O que, rapaz? Ela tinha... Delicigon, só quer dizer... Não sei se você vai conhecer, Maricão. Ela fez muito sucesso na década de 80. Uma atriz chamada Maria Zilda. Maria Zilda, lógico. Cara, eu era fascinado pela Maria Zilda. Lógico. Nossa, mas tem uma beleza bem diferente, né? Cara, e uma voz rouca. Ela tem cara de fumante, né? Sabe? Ela tem... Cara e voz. Ela tem cara e voz de fumante, impressionante. Não é? Mas a Maria Zilda, ela era o tipo mulherão, né? Então, o pessoal dava papéis pra ela onde ela andava de mini saia, de decote, porque ela era mulherão mesmo, peituda, coxa grossa, tudo. E eu ficava louco com a Maria Zilda. Mas antes da Maria Zilda, ainda criança, a minha primeira namorada, eu considero assim, foi a minha primeira namorada, a Simoni do Balão Mágico. Ah, cara. É, Simoni, eu gosto dela na fase adulta. Então, cara, era... Mas aí era aquele amor puro, bonitinho. Eu gosto da Simoni, velho. Porque... E aí eu descobri que a Simoni foi a primeira namorada de muita gente também. Porque... Ah, sim, cara, a Simoni a gente quer ela aqui um dia, né? Vamos trazer. Vamos trazer. A Simoni, olha, meu amigo, aquela época ali que ela apareceu no Gugu ali de vez em quando. Pai do céu, viu? Não, hoje ela está muito, muito bonita. Eu acho ela bonitíssima. Bonitíssima. Tá linda. É, realmente, muito bom, cara. Muito bom. E você, fala pra gente. Marcão, olha ali pra câmera, conta pra gente quem foi a primeira que fez você descobrir seus hormônios. Eu falei em algum programa aqui, não sei se já foi ou se vai ainda, mas enfim, eu contei que tive alguns primeiros hormônios. A primeira, uma delas, né, foi a Emília do Sítio do Capão Amarelo. Mas de que fase do sítio dessa... É aquela que virou empreguete depois na novela. Virou empreguete. Ah, Isabela, Isabela do Mom. Isabela é uma coisa linda, 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 linda. Era apaixonado por ela. Inclusive, depois de adulto, continuou. É maravilhosa. Gostava muito da Fernanda Souza. Milly, da Chiquitita. Fernanda Souza. Também foi a primeira paixão de muita gente. Exato, mano. Apaixonado dela até hoje. Agora, qual que é o problema? Eu lembrei de um hoje que a gente estava conversando. Isso, e você não quis falar. Eu não quis falar pra não poder perder esse momento bonito. Eu assistia muito clipe na MTV. Uhum. E eu, pô, tô vendo uma banda sempre ali que eu gosto, etc. Eu falei, gente, que menina bonitinha. Que gracinha e tal. Era um trio de garotas que tocavam músicas felizes. E eu apaixonei na tecladista. E quem? Mas quem que é? O tecladista do Henson. Ah, claro. Claro. Eu te juro por tudo que eu fui apaixonado durante... Muito tempo achando que era uma garota. A equipe está rindo aqui de palhação. Você achava que era uma garota? Eu jurava que era uma garota. Aquela bochechinha rosinha, loirinha. Ai, que graça. Cara, eu fui apaixonado pelo tecladista do Henson durante mais de um ano, velho. Eu te juro, velho. Eu sei que... Mano, você não imagina a tristeza que foi. Um dia, assim, o trio de garotos... Eu falo, não, peraí, peraí. Vamos corrigir isso aí. Aí o trio de... Puta que pariu. Eu não acredito. E assim, eu fiquei chateadíssimo. Foi como assim, tá ligado? Lógico, velho. Então, cara, eu flertei com esse amor aí. Vi depois de adulto hoje. Tá com quatro filhos, mas se ele quiser, me liga. Que saudades aí. Caralho, eu juro, mano. Eu fui apaixonado por esse cara, velho. Que loucura, né, velho? Que loucura mesmo, cara. Que... Isso é maravilhoso. O tecladista do... Eu lembrei hoje. Cara, eu vou procurar hoje. Porque vai que virou uma Vera Fischer, né? Cara, o filho da puta é bonito, cara. É impossível não achar esse cara bonito. Ainda mais eu que tenho história com ele. O cara é bonito. Eu vou fazer o quê, velho? Porque ele nem tá o melhor dos três. O mais velho é o que tá mais bonito agora. O mais novo parece que ele caiu na droga. No crack. A vida dele tá punindo. Cada um... A média deles ali são cinco filhos cada um, aparentemente. Tá ligado? A média de filho ali... Acho que o que eu me apaixonei tem seis filhos. Caraca. Eu não sabia que o Hanson tinha se multiplicado tanto assim. É impressionante. Tem que ter uma música nova, não, nova, né? Faz uns dois anos aí, que acho que é Give Me A Little. É muito boa a música. Muito boa a música. Até mandei um beijo pra ele. Enfim, foi foda, cara. Foi a minha primeira paixão real, assim. Tipo, eu fiquei, mano... Eu ficava esperando que todo dia no Disque MTV, no Top 10 ali, tinha um clipe do Hanson. Eu ficava assistindo, mano. achando ela a coisa mais linda do mundo. Que decepção, não é? Que decepção, é? Muito isso. Isso aconteceu alguma outra vez na tua vida, Marcão? Tipo, você... Não, semana passada, mas foi a última. Estilo Ronaldo, fenômeno. Cara, não, velho. Estilo Ronaldo, não. Já poderia ter acontecido, mas não que eu saiba, pelo menos. Não que eu tenha descoberto. Claro. Não que eu tenha descoberto. Mas estamos abertos aí a todas as possibilidades. Meu querido, meu querido, 2021, velho. Não estamos... Não tem essa, não, cara. Só vem, né? Marcão, vamos falar do que a gente já planejou e não deu certo? Porque hoje, Elementar Show está dando certo. Sim, podemos dizer assim. Hoje brotou e, realmente, nós tivemos um... Mas há muito tempo a gente fala de fazer alguma coisa. Não é de que... Impressionante, né, velho? Foi foda porque, desde que a gente se conheceu, a gente começou a querer fazer coisa junto. É. Tipo, algum projeto de... Ah, vamos fazer um show junto? Vamos tentar. Te amei muito para fazer shows meus, quando eu tinha. Eu também, sempre que produzia alguma coisa, colocava você. Sempre fiz. Então, assim, cara, provavelmente... Eu não tenho a conta, mas a gente já deve ter feito uns 50 shows juntos, provavelmente. Ah, deve ter sido. Deve ter sido. É de 30 a 50, por aí. Cara, eu lembro, eu lembro, assim, tipo, muito que era meu rolê. Eu pensava assim, caralho, DVD é meu cara de segunda-feira só para abrir show. Sempre. Aí, tipo, eu ia no teu, se o filho dá para fazer o Marcão, vai abrir meu show também. Cara, era muito bom, assim. Era muito da hora contar, porque eu falava, beleza. Às vezes eu levava a gente para o show... E para quem não sabe, para quem não é do stand-up assim, o cara que abre show é o cara da confiança de quem está produzindo. Porque o primeiro humorista da noite, às vezes ele dita qual é o ritmo da noite toda. Sim. Não é? Não, primeiro assim, o cara que esquenta tem que fazer o esquenta bem, deixar a plateia gostosinha, bacana. E o cara que entra, ele geralmente vai dizer... É o pior lugar do show, teoricamente. O pior lugar do show é você, tipo... Ou está no primeiro, ou está depois de alguém que é muito bom, que é muito forte, que é muito alto. Como esse geralmente vai por último, não dá tanto problema. Então, o primeiro lugar geralmente é muito ruim, assim. E era o de segurança de nós dois. A gente fez muito show junto, cara. Muito show junto. Até que a gente tentou montar um primeiro grupo. Um primeiro show, que foi o da Moca. Ai, vamos falar de show ruim, né? Então. Acho que são os dois projetos principais. Esse e o outro do MC. Acho que são os dois grandes projetos que a gente fez. É, é. O da Moca, eu sou da Zona Leste. Era, né? Agora eu moro em Jundiaí, mas eu morava na região do Tatuapé. Mas a minha vida toda foi nessa região. Um belo dia passei pela Moca. Não vou falar qual é o bar, né? Porque é chato. É chato. Porque é difícil. É um bar que fica na Moca. Difícil acertar o nome, né? Não é. Tem muito bar na Moca. É um bar, né? Que é ali da Moca, né? Isso. É um dos vários bares da Moca. É um dos vários. Sabe? É um dos vários ali. A Moca não tem um único bar. Não dá pra falar. Ah, é o bar da Moca. Lá não tem o único bar da Moca. Não. Não, tem muito bar da Moca. Todo bar que tá na Moca, inclusive, é um bar da Moca. É um bar da Moca. Então, a gente não pode dizer o nome. Excelente. De forma... Passei ali por um desses vários bares que jamais falarei qual é. E falei, puta, lugar bacana pra fazer show. Puta, lugar bacana pra fazer show. É bonito, né? Cara, era um... Cara, é bonito pra caralho. Eu olhei ali... Sabia, senta e lá vai fumaça. Puta, cara, era lindo. É o bar perfeito pra fazer show, que é um bar que é em formato de L, né? É. Tipo esquina. Você bota o palco no meio e fala, caralho, perfeito. A gente foi lá. O bar vai pros dois lados. Pras duas esquinas ele abre. A gente achou animal. Fupou, beleza. Aí era eu e você só, né? Não, eu e você. Paulo Fabião. Paulo Fabião não foi de convidado? Não. O convidado era Thiago Zap. Verdade. Era eu e você e Fabião, então. Porque a gente tinha, na época, um lance que todo show que a gente queria fazer, a gente queria, o primeiro show, fazer com o Zap. Porque a gente considerava que o Zap dava sorte pra gente. A partir desse dia. Depois que a gente fechou uns três bar, a gente descartou o Zap. Nunca mais abriu show com ele. Eu falei pra ele. Eu falei, cara, a gente precisa tirar essa zica que tá em você. Porque a zica é dele, claramente. A gente brincava. A gente falava, não, a gente tem um Zap. Não é, é o nosso Zap, sabe? Não. Por favor. Mas, enfim, eram nós quatro. Pô, fizemos cartaz. Fizemos cartaz, fizemos panfleto. O cara falou, não, vou divulgar. Vai ser lindo. E, ó, garantido, eu já tenho 80 pessoas. Eu lembro desse número. Era época de Olimpíadas. Esse dia. Em específico. Eu não sei se você lembra. Eu lembro. Esse dia, acho que fez 13 graus em São Paulo. Tava muito frio. Foi um dos dias, acho que foi o dia mais frio do ano esse dia. E era tipo, a Olimpíada deve ser agosto. Agosto, né? Era. Era muito frio. Era dia de semifinal do vôlei. Final do vôlei. Final do vôlei. Do ouro do vôlei olímpico feminino. Que o Brasil ganhou essa porra. Sabe? Quando a gente chegou no bar, o bar tava cheio. Cheio? Cheio já também não tava cheio. Tava meio ali. Tava médio só médio. Pro nossos padrões. Tava cheio. Tinha umas 40 pessoas. Isso. A grande maioria em casais. Tava bacana. Tava bacana as mesas ali tomadas. O pessoal animado, conversando animadamente. E a gente pensou, porra, o show é daqui a uma hora, já tem essa galera. Legal. Não é? Vai encher. Até a hora do show o negócio vai encher. E aí a gente começa a armar estrutura lá, armamos tudo. Falamos pro cara do bar. Podemos começar? Tá um público bom? Tudo. Não. Vamos começar. Não é? Começamos. E aí a gente tá fazendo show, uma mesa pede a conta. E sai. E sai. E passava pela frente do palco dando tchauzinho pra quem tava no palco. É detalhado. Se despedia do humorista. Tinha gente até feliz, né? Tinha gente que o casal acho que devia estar pensando assim. Eu falava assim, obrigado. Muito bacana, viu? Parabéns. Hoje a chinelada vai ser mais gostosa. Porque a gente viu gostoso com vocês aqui. Mas tamo indo embora. Mas no comecinho já começou. E a gente lá naquela tudo. E daqui a pouco outra mesa. Pediu a conta e levantou e foi embora. E a gente, pô, o que que tá acontecendo, né? E outra mesa. E outra mesa. E outra mesa. E outra mesa. E assim, você começou, você abriu. Eu comecei. Aí depois foi o Fabião. Isso. Depois fui eu. No meu show, já tinha... Já... Não. O Zap... Eu fechei essa merda. Porque o Zap tava atrasado que ele tinha show no Felipe Pontes. O Felipe Pontes. Ele tava atrasado e a gente não queria deixar a bucha de gente indo embora pra ele ter público pra ele. É. Aí eu falei, não, DVD, me ponham por último. Eu comecei o show, quando eu comecei, que eu era o último, tinha menos de dez pessoas, já eu acho. Quando a gente terminou o show, tinha um velho sentado numa mesa. Um velho gordo. Desesperado, que ele não podia ir embora, porque ele era a única plateia do show. Não, mas ele tava se divertindo horrores. Mas ele tava naquela de, puta merda, se eu sair, os meninos vão chorar. Graças a Deus que ele não foi embora. Eu vou todo dar um beijo. Aí eu descobri que esse cara nem é cliente do bar. Ele é dono do bar da frente. É verdade. É dono da hamburgueria. É verdade. Ele tava lá pela amizade com o dono. E aí eu terminei o show pra este gordo e pra os garçons, que esses sim estavam gostando do show. E aí o que que aconteceu? Terminou o show, a gente ficou com um enorme ponto de interrogação na cara. E aí a gente descobriu que o dono do bar não distribuiu o folheto, guardou o folheto. Na hora da gente receber, que a gente foi no caixa, o cara tratou a gente meio mal. Foi. Você lembra dessa vida? Ele foi meio ríspido. Fala assim, não, não sei o que, não sei o que, depois a gente resolve. O dinheiro hoje não deu nada, depois a gente resolve. Na hora que a gente tá saindo, todos os cartazes e os folhetos que a gente tinha dado na mão dele, estavam no canto do caixa. É, tudo embrulhadinho ali. Aí ele botou um cartaz na porta. Quando a gente, tipo, o cara viu a gente chegando e falou, caraca, é hoje. Correu pra colar o cartaz. O garçom, um dos garçom, ele falou, não, ele acabou de colocar o cartaz. Esse garçom entregou pra nós a real. Foi. Olha, foi um dos piores shows da minha vida. Foi uma situação muito constrangedora, muito... Foi dizer... Porque era desesperador vendo a galera ir embora e passando pelo palco dando tchauzinho pra nós. Malandro, eu falo que tem cara que começa a carreira, já vai querer fazer show em Comediclã. É, tem que ir ralar... Malandro, não tem nada que te tira mais o ego e que te mantém estável do que fazer show em bar, velho. É. Por que você toma tanto no cu, velho? Juro, o show que a gente fazia lá no Rustico, né, o finado para lamas da comédia, quando a gente fazia lá o show, o cara... Mano, alguém pedia um suco, ele acabava com cinco minutos do show de alguém. Por causa do liquidificador. Por causa do liquidificador. O liquidificador, no meio do show. Aí eu falava assim, tomar no cu, quem pediu essa porra desse suco? Quantas vezes eu não falei isso? A gente tinha que brigar com o liquidificador, velho. A gente brigava com gente na coquiteleira. O cara começava a mexer na coquiteleira, era um barulho que atrapalhava o show. Era surreal, tá ligado? Tipo, aí chegava um dia e não tinha luz. Chegava outro dia e não tinha o microfone. Chegava outro dia e não tinha o microfone, mas não tinha a pilha do microfone. Caralho, cada dia era um negócio diferente que você tinha que lidar. É muito louco, velho. Marcão, falando em show ruim, qual foi o pior show que você teve? Que você fez? Caralho. Assim, né, o primeiro show da minha vida foi muito legal. O segundo e o terceiro foram... Tá no top 5 dos piores da minha vida, com certeza. Tipo, porque... Imagina, o terceiro show, acho que em especial, porque foi numa noite da Augusta, que era só de open mic. Era o Caiado que... Caiado? Não. Não é Caiado. Caiado é senador. É, não é Caiado. Ah, não vou lembrar o nome dele agora, que bosta. É, acho que é Caiado mesmo, viu? É um menino que ele fazia na Augusta uma noite, no 339 da Augusta, que é um lugar, inclusive, que é pra banda ensaiar, tem banda de rock que toca lá, um lugar bem bonitinho. A gente ia fazer show lá, cada um dava 5 reais pra poder participar, o que é um preço super ok pra abrir a noite. E ele falava, mano, isso é pra divulgação mesmo. Ele realmente pegava todo o dinheiro, fazia fly e tal, tal, tal. Mano, a gente chegava, tinha que ficar chamando gente na porta pra entrar. Às vezes entrava mendigo, aquela coisa padrão da Augusta. Tinha uma Augusta que você que não conhece, meu Deus, né, vale muito a pena. Eu sei que nesse dia, tinha só dois civis na plateia, dois não comediantes, que era a minha ex-namorada e o meu amigo que já tinha ido no primeiro e no segundo show. E fazer show pra comediante já é uma merda, porque normalmente o comediante ele fica torcendo pra você se fuder. É assim, eu acho muito bosta, porque assim, eu me divirto muito em show dos outros. Eu, mano, geralmente, um monte de show que você vê vídeo na internet, tem uma gargalhada no fundo, é a minha. É a sua. Teve um vídeo que eu acho que foi do, não sei se foi do Murilo Moraes, que ele, eu fui num atacadão uma vez assistindo Minhoca, cara, mas um mini jeio de dar risada, aí a gargalhada no fundo é a minha, tá ligado? Porque assim, eu realmente me divirto no show de todo mundo e vamos aí, tá ligado? Eu sei que tinha, tipo, uns 20 comediantes, mas minha ex-namorada e meu amigo, que já tinham visto meu show duas vezes cada um. Terceiro dia era o mesmo show de novo. Não tem outro texto no meu terceiro show. Véi, eu comecei a falar, eu fui o último a chegar, então eu fui o último a fazer. Alguém virou e falou assim, galera, vamos lá embaixo fumar um baseado, meu amigo. Todo mundo fuma. Você é pior do que jogar comigo em aquário, tá ligado? Assim, juro. Mas saiu um, cara, ficaram quatro pessoas, que era minha ex-namorada, esse meu amigo, o cara que me deu chance nessa noite e na anterior, no show anterior, que também já sabia meu show, e um outro comediante que, assim, é um cara bem estranho. Então, assim, foram cinco minutos de profundo silêncio. Do mais profundo silêncio. Dá pra fazer uma meditação durante o meu show com tranquilidade. Dá pra fazer o Evangelho no Lar, de Allan Kardec. Não, juro, em algum momento eu falei assim, gente, por favor, atenção, é o slide número três aqui. E eu tava dando uma palestra pros caras, tá ligado? Eu falava a piada, ela batia na parede e voltava e dava um tapa na minha cara, tá ligado? Juro, uma humilhação, velho. Coisa horrorosa. Então, esse dia foi muito ruim. É... Tô tendo que lembrar outro show que foi, tipo, puta, horroroso, assim. É que acaba que com o tempo a gente não vai tendo mais shows horrorosos. Sempre tem alguma coisinha que entra, alguma coisinha que... Mas sempre tem um que marca que... Você vai pegando coisas, assim, eu não consigo lembrar de um outro que se testa do... Qual que foi o teu pior? Cara, o meu pior foi o seguinte, foi a seguinte situação. Um hotel de Atibaia me ligou, porque eles estavam com muitos hóspedes e eles queriam oferecer um show de humor pra aqueles hóspedes e aí não sei porque, não sei como chegaram em mim. Você viria, e era tipo quinta-feira pra fazer num sábado. Falei, não, eu vou. Pô, pô, sabe quando a gente tá com a agenda vazia? Eu falei, vou. Que é o minha semana normal, né? É. Minha semana normal. E aí a pessoa falou, não, vai ter, eu garanto umas 300 pessoas no auditório. Eu falei, excelente, hotel, hotel do caralho mesmo, marcam aqueles hotéis que, porra, forte mesmo. Eu falei, caramba, fazer um show pra 300 pessoas ganhando um cachezinho legal, bacana. Bacana, vou numa boa. Cheguei em Atibaia, fui em Atibaia. Cheguei lá, o cara que me recebeu, que era o responsável do marketing do hotel, falou, olha só, a gente teve muita atividade durante o dia. Então eu falei pra você que ia ter umas 300 pessoas, mas não vai ter, porque a maioria tá cansado, teve muita atividade, teve passeio, tal, tal, tal. O pessoal, então, vai querer dormir, vai querer jantar e dormir. Mas vai ter um público. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, bom, 300, se 200 forem dormir, eu já tenho uma plateia de 100 pessoas, não é? Marcão, quando eu entrei pra fazer o show, tinha 12 pessoas num auditório preparado pra 300. Puta que pariu. Sabe? Assim, 12, se você botar nesse estúdio, fica um show do caralho. É, justamente. Fica um show incrível. Agora, no auditório de 300, se tiver 80, fica uma merda. Até porque os filha da puta não entendem que tem que se juntar, caralho. É, e aí fica um espalhado em cada canto. Nossa, sempre tem um arrombado que fica na última fileira no canto, velho. E o show, Marcão, era só eu. Não tinha mais ninguém. Era só eu, cara. Então não tinha com quem dividir essa dor. De 12, se 3 não gostar de você, já foi 25% do público já. Aí eu subi no palco, a galera... Tem dois que rir pra dentro, fodeu. Ah, eu subi no palco já desanimado, né? Porque, pô, eu fui preparado pra fazer show pra 300 pessoas. O cachê foi o mesmo? Sabe? O cachê foi o mesmo, Marcão. Ah, por cabeça você ganhou pra caralho. Eu ganhei, foi, foi bom. Por cabeça você voou, pô. Foi o negócio... Mas eu não faço humor por dinheiro, né, Marcão? Ah, eu faço. Não, eu menti não. Eu faço por dinheiro mesmo, velho. Até porque eu fiz tão pouco. O que eu quero fazer é por dinheiro, cara. Eu fiz tanto de graça. Aí, Marcão, subi no palco. E aí, tem aquele negócio de... Oh, vamos sentar todo mundo aqui. Puta, porque é um saco, não é? Ninguém se mexe. É um saco. E eu sozinho não tinha com quem dividir isso. E aí, eu fui fazer o aquece pro meu próprio show, não é? Aquela brincadeira que todo humorista faz. Que é aquele negócio de... Ah, quem já teve um show de stand-up, tal, tal, tal. Legal, tudo. Olha só, quando você gosta da piada, você vai rir. Quando você gostar muito, você vai aplaudir. Mas olha, quando aplaudir... Todo mundo que é comediante conhece essa historinha, né? Todo mundo faz. E aí, você escolhe alguém da plateia. Vou mostrar pra vocês como que tem que ser o aplauso. Então, eu olhei ali as 12 pessoas. Tinha um senhor, mais ou menos, no canto, assim, do palco. Eu fui nele. Eu falei, o senhor, por exemplo. O senhor agora vai bater palma sozinho. A moça do hotel, cara, no fundo, ela fez assim pra mim. Eu falei, ué, como assim? Ela, não, 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 sabe? E o velho ficou meio assim, rindo, constrangido. O senhor vai bater palma. Ninguém vai bater palma aqui pra ele. Só o senhor. O senhor vai aplaudir pra mim. E o senhor vai ver como é uma merda aplaudir sozinho. Não é? Então, por favor, presta atenção aqui. O senhor vai bater palma. E o velho ficou meio constrangido. A mulher, no fundo do hotel lá do auditório, desesperada. E aí, o velho, meu constrangido, tirou a mãozinha assim, embaixo do negócio. E Marcão, só tinha o cotoco. Cara, parecia que ele tinha levantado, sabe? Aquela mortadela que vende no trem. Aquela pontinha redonda, quase com um nozinho. Eu não diria ridículo. Só faltava um nozinho na ponta. Cara, eu já passei por isso, sabe? O velho levantou aquele cotoco. Mas, cara, eu tenho certeza que aquela noite, aquele velho e eu estávamos predestinados pra esse encontro. Se tivesse as 300 pessoas ali, eu ia escolher ele pra fuder o começo do... Você podia ter olhado pra ele, na hora que ele levantou, você falou assim, ó. Agora dá um tiro, Mega Man. Não, eu fiz pior que... Eu fiz pior que isso, Marcão. Porque já estava na merda, não é? O velho levantou a mãozinha assim, a mãozinha direita. Eu olhei pra ele e falei, porra, Tomarco, se eu seja canhoto, né? Mas essa foi boa, essa foi bem. Não, foi boa. Talvez com 300 pessoas. Talvez 300 pessoas tivessem gostado, batido palma. Mas as 12 ali não gostaram muito, sabe? É foda. E é foda que quando você descarrilha o trem, cara, você não volta mais pro trilho. Eu já chamei, eu já chamei aplauso, pedi aplauso pra um cara que ele tinha... Uma das mãos dele era a mãozinha, sabe aquela mãozinha? E aí eu pedi, eu falei, pô, aplaude pra gente. Todo mundo em volta começou a dar risada porque todo mundo sabia. Ele era a mãozinha. Ninguém falou. Não. Ninguém falou, ô Marcão, não. Não, o cara não, Marcão. Deixaram a gente se fuder. Eu chamei ele, aí ele levantou e fez aqui, ó. Com a mãozinha aqui, ó. Mano. Eu sentei pra dar risada. Eu pedi desculpa. Eu falei, cara, desculpa ele rindo horrores. Foi em três, quatro shows meio seguido, velho. É maravilhoso. A gente começou um jogo agora. Temos jogos, temos quadros. Temos. Porque não é um podcast comum. Um bate-papo só. Não é entretenimento. Porque, ó, aqui, ó, ó. É show. É show. É show. É show. É show com Adriane Galisteu. Me cobra que eu vou contar uma história sobre o show na sequência. Aqui, eu tenho uma história muito boa. O que que vai... O que que... Então, vamos aqui, ó. Temos a caixa da... Opa, rapaz. Segurou aqui. A caixa das bolinhas, tá certo? Aqui, ó. A caixa das bolinhas... Aqui, é da zoeira. Mas a caixa das bolinhas, que tá sério, que habita em mim, é realmente muito difícil. Só não pega a verde e preta, porque ela já saiu doze vezes, já. Então, beleza. Vamos lá. Temos várias bolinhas aqui dentro e é um sorteio que não é... Que não é... Não, pega outra. Mentira. Então, é que não é roubado, né? Que não é roubado. Peguei uma aqui, não sei o que tem também. Vamos... A gente tem que responder o que tá aqui, certo? É, aqui vem uma surpresa. É tipo um Kinder Ovo, né? É um Kinder Ovo. Só que vem sem o chocolate, a gente precisa resolver isso. Ah, não quer essa? Eu não gostei. Por quê? Ah, porque eu não gostei. Ah, deixa eu ver o que é. Não, não vai ver também. Ah, que arrombada. Quero outra, quero outra. Os convidados não podem fazer isso, não é? Só a gente que pode trocar. Ah, nos elogie por um minuto. Vou elogiar o DVD por um minuto, então. Então... Ou posso nos elogiar por um minuto? Por favor, por favor, nos. É nos elogie. Vamos nos elogiar por um minuto, então. Deixa eu botar o cronômetro aqui. Vou nos elogiar, então, por um minuto. É bom fazer esse jabá aqui, né? O bom do DVD, ele já sabe o que ele quer e fica procurando. Mas ele só fazer o que você quer, então é muito mais fácil. É muito mais fácil. Tá roubando claramente no joguinho. Aqui, deixa eu ver. Vou botar aqui, ó. Um minuto. Então, vamos lá. Iniciei. Bom, eu acho que a gente consegue... A gente tem uma capacidade muito boa de execução das coisas. Então, a gente querendo ou não, a gente botou esse negócio, esse programa em pé aqui em pouquíssimo tempo. Eu acho que a gente tem uma boa química, a DVD. Funciona bem. Temos uma boa química, a gente pensa meio parecido nas coisas. Então, o negócio anda, entende? Realmente, eu acho que na parte de beleza e estilo, a gente também esculacha. Você, claramente, é mais na parte de estilo, eu um pouco mais na parte de beleza. Na parte de beleza, não é? Não vamos também, porque assim, meu negócio não é muito na vestimenta, mas, pô, eu tô com um topete top. Um topete grisalho maravilhoso, né? Já eu procuro usar sempre um chapéuzinho, alguma coisa, um bigodinho, um óculos pra disfarçar a falta da beleza. Você tem muitos adereços, acessórios, sou o cara dos acessórios. É verdade. Você tem realmente uma beleza, você é muito estiloso, né, David? Ó, obrigado, eu agradeço. Um negócio que fica muito bacana. E também eu fico muito surpreso com a qualidade que a gente consegue conversas inteligentes, conversas com conteúdo que temos, tá certo? A humildade passou longe, mas tá feita a minha parte. Qual que é o seu? Já achou arrombado? Vamos sortear o meu agora. Nossa, mas é uma... Sorteando, vamos ver, é esse... Essa é uma safadeza que não tem tamanho. Vai ser esse. Vamos ver o que tem. Você já sabe qual que tá em torno, né? Não, não sei, não sei. Nossa, é um é um chumaço também, hein? Ah, eu nunca, eu nunca. Uma coisa que todo mundo faz e você não. O que todo mundo faz, mas eu nunca. O que todo mundo faz, mas eu nunca. No meio da comédia, é... Puxa saco geral, é brincadeira, galera. Não, 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 não. Eu achei que você ia por esse caminho. Brincadeira, zoeira, pô. A galera é super doente, super legal. Imagina, todo mundo... Ninguém puxa saco de ninguém. Imagina, todo mundo é por merecimento e muito esforço. Quatro e meio. No meio da comédia, o que que eu faço? O que eu não faço que todo mundo faz? Fumar maconha, né? Porque eu não falo do show, isso eu não faço. Cara, você é artista há tantos anos, você não gosta de fumar maconha, né? Nunca fumei maconha, Marcos. Você nunca fumou? Eu nunca fumei maconha. Bebida alcoólica, você bebe bem pouco. Também, né? Bebo pouco. É outra coisa também que eu não... Você curte uma cervejinha de vez em quando. Muito de vez em quando. Eu sou viciado em Coca-Cola, eu fumo o meu charuto, sabe? Mas cerveja mesmo... Não bebe coca, não bebe cerveja, mas não é saudável também. Não, não sou. Até porque eu não tenho nem físico pra me apresentar como uma pessoa saudável, extremamente saudável. Mas eu não sou o cara da cerveja também. Então, isso me fecha a porta de muitos shows, porque muito cachê é na cerveja, né? Então, como eu não bebo cerveja, eu fico ali só tomando Coca-Cola. Eu peguei muito cachê de jantinha. Ah, isso. Assim, eu tava num rolê que eu falei, mano, eu queria voltar a fazer show. Aí um monte de show de open, aí eu virava pros caras e falei, ô, me bota com um convidado aí, né? Que eu dou uma ajudada. Caramba, beleza. Pô, não tem o cachê. Eu falei, tá, mas como é que funciona? Aí ele falou assim, não, você tem, sei lá, 50 reais de consumação, 100 reais de consumação. Malandro. Teve dia que eu saí de uma hamburgueria que eu saí com quatro hambúrgueres. Eu saí com janta de três dias indo pra casa, velho. Nossa, mas que alegria, velho. Que alegria. Comi hambúrguer três dias seguidos. É. É, porque quem tá começando rola muito isso, né? Começando, querido. Eu tô fazendo uma coisa. Tá difícil. Tá uma bosta. Em que eu ia falar do show da Adriane Galisteu é o seguinte. Eu já participei do programa da Adriane Galisteu. Você já participou do programa? Eu era jovem, eu nem sabia, nem imaginava que era artística, nem nada do gênero. Eu fazia inglês. Você tava no CAA, é assim que você fala, né? Sim. Tinha o Chazinega fazendo comercial. Tava fazendo aula, meu irmão falou assim. Olha, vai ter uma excursão pro programa da Adriane Galisteu. Eu falei, nem por um, caralho. Nem por dois, caralho. Não vou nessa merda. Uma amigaça minha, Fabiana. Beijo pra você, saudade. Inclusive, faz muito tempo que eu não te vejo. Fabiana é muito foda. Fabiana participou do Roda Viva com Átila. Ela é embaçadíssima. Caralho. Embaçadíssima, Fabiana Cambricoli. Sigam ela que ela é foda. Ela virou pra mim e falou assim. Não, você vai sim. Já comprei o teu... Era 30 reais, eu acho, pra poder ir. Ela falou, já paguei aqui, você vai. Eu falei, tá. Tá bom, beleza. Não quero ir sozinho, eu quero ir, então você vai comigo. Eu falei, beleza. Fechou, fomos. Eu e ela. Tinha muito parça. Tinha muito grudado. Na época, a vida foi meio que afastando um pouco a gente. Chegar lá, virou o Zé Pedro. Lembra do DJ Zé Pedro? Nossa, cara. Porra, vamos trazer o Zé Pedro aqui, cara. Caralho, anota o Zé Pedro aí que eu quero o Zé Pedro aqui. Zé Pedro, ó. Caraca. Eu quero, mas eu quero com chapéus variados. Chapéus. E óculos. Chapéus foi foda. Óculos. Óculos e chapéus. Chapéus. Foi o que eu disse. Ignorando, acabamos de falar que a gente tem conteúdo. Que bosta em DVD. Ai, que merda. Bom, o Zé Pedro chegou na plateia no intervalo e falou assim, gente, é o seguinte, a gente aqui precisa de 20, 30 pessoas para poder fazer um quadro. Tem o caça ao tesouro, que se faz na rua, geralmente. Então eles largavam uma chave numa praça. E você tinha que encontrar a chave na praça para ganhar meu conto. E ela ficava dando dicas, dando de programa, tá tua pé. Porque era só para São Paulo o programa dela, né? Beleza. Aí falou, quem aqui tem cinco nomes na RG? Para tentar dar uma filtrada, né? Aí duas pessoas só levantaram a mão e falou, não, eu preciso de 30. Quem tem pelo menos quatro nomes na RG? Aí eu falei, nem fudendo eu vou. E você? Eu tenho quatro nomes. Eu falei, nem fudendo eu vou. Aí a Fabi estava do meu lado, ela virou pra mim, você vai? Eu falei, não vou. Ela sabia o meu nome inteiro, velho. Ela falou, nem fudendo. Ela falou, você vai. Aí ela falou assim, ela catou minha mão e levantou. Ó, ele aqui, ó. Aí o Zé Pedro veio, pegou minha mão e me puxou. Vem, bebê. Falei, mano. Aí eu fiquei lá no bastidor esperando. Eu achando que a gente ia entrar num modelo de praça. Cara, era um estúdio. Os caras montaram uma casa. A gente tinha que achar uma chave dentro daquela casa. A galera saiu correndo. Então assim, eu não tenho vídeo disso, mas eu lembro que eu andava assistindo o dia seguinte que minha tia gravou, eu perdi essa fita. Tá a câmera aqui, gravando. Saiu parecendo um bando de troglodita, destruindo a casa. Nego dando bica no sofá, o sofá virando, derrubando geladeira. Qual que era o prêmio? Mil reais. Mil reais. Mil pontos. Na época mil pontos. Hoje é bom, mas na época puta que ela falou. Porra, hoje eu arrisco dizer que hoje eu sairia como troglodita pela casa. Cara, era um desespero assim, sabe? Beleza. Eu vou te dar a referência de quanto que o dinheiro valia depois que eu comprei com esse dinheiro. Eu sei que eu fiquei parado na frente da câmera. Então tudo saiu correndo, eu fiquei parado assim, né? Tipo, olhando. Eu olhei, eu falei, ali não vai tá nem fudendo, ali não vai tá nem fudendo, ali. Tipo, você ia pensar onde que não estaria. Aí eu olhei o fogão e falei, hum, fogão. Eu achei que era uma chavinha, chave igual a nossa chave de porta de casa. Então eu comecei a abrir aqueles negócios onde tem o gás, no fogão. Abri um, não, abri dois, nada, três, nada, quatro, nada. Abri o forno. E aí eu lembrei da minha avó limpando o forno três dias antes, que ela puxou aquele forro do forno onde ficou o gás ali. Na hora que eu abri uma chave de isopor desse tamanho dourada, eu falei, caralho, ganhei. Nisso um filhado da puta passa o braço por cima do meu ombro, e pega a chave. Eu falei, nem fudendo, grudei na chave. Saiu os dois com a chave na mão, um puxando do lado e puxando do outro. Aí o Zé Pedro falou assim, quem pegou primeiro? Ele falou, nem fudendo, foi eu que peguei primeiro, foi eu que peguei primeiro, foi eu que peguei primeiro. Aí um olhou pra cara do outro e falou assim, vamos rachar? Aí o cara, demorou, demorou. Ninguém queria perder o prêmio, tá ligado? Melhor metade do que nada. A gente falou, demorou, 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 fechou. Dividimos, 500 cada. Ficamos nos bastidores do E-Show, esperando até o fim do programa, porque um dia ela ia dizer quem ganhou. Ia passar o VT e ia dizer quem ganhou. Lá atrás eu conheci, é o Barra Malho, puta que cheirei, a mulher mais cheirosa que eu já cheirei na minha vida. Qualquer mulher que, olha, é o Barra Malho, malandro. Ela deu um cheiro no cangote, que eu abracei e ela fez um... Aí eu, também, estamos aqui, estamos aqui, é pra cheirar, cara. Com os dois se cheirando, parecendo dois cachorros na rua. Ah, eu cheirei, não cheirei com não, eu cheirei o pescoço, que não é cachorro, que porra. É o Barra Malho, cara, eu respeito. Eu sei que eu cheirei essa mulher, cara, eu fiquei louco. A ex-esposa do irmão do Fernando Collor de Mello. Tereza Collor. A Rosiane. A que foi Miss. A que foi Miss, acho que foi a Tereza. Acho que foi a Tereza, então era ela. A mulher do irmão do Collor. Lindíssima. Ela era linda. Aquela pessoa que você olha, você tem vergonha de existir. De tão bonita que essa mulher é. Eu fiquei tipo assim, meu Deus. E no dia, tinha um desfile de lingerie. Então, dois moleques de 14 anos. Vendo bunda pra cá, bunda pra lá. Mano, 20 bunda indo e voltando de lingerie pra lá e pra cá. Eu nunca tinha visto uma mulher pelada na minha vida. Muito menos de lingerie. E de repente eu vi 20, mais ex-miss, mais Elba Ramalho. Elba Ramalho. Fui chamado no palco, mais Adriane Galisteu. Bonita para um, caralho. Essa mulher me beijou, abraçou. Aí eu já tava viciado. Eu já cheirei a Adriane Galisteu também, que eu tava viciado. Tava louco. Aí ela virou e falou assim, antes de ganhar, vocês tem que responder uma pergunta. Eu falei, fodeu. Ela vira, graças a Deus, pro moleque. E pergunta, quem é o rei da música brasileira? Eu não tinha ideia que era o Roberto Carlos. Você não tinha? Eu não tinha ideia. Aí o moleque catou e falou assim, Roberto Carlos. Ela apontou o microfone pra mim. Eu falei, Roberto Carlos. Você erra, vamos errar junto. Eu não vou, eu não vou dar outra resposta nem fodei. Daí ela, parabéns, vocês ganharam. Mano, me deram um chumaço de nota de 50. Eu comprei na época uma TV de 29 polegadas. Era dinheiro, pô. Por 390 reais. Eu nem sei quanto tá uma TV de 20. Hoje não tá esse valor. É. E com o dinheiro que sobrou, com 100 reais extras, eu comprei um urso de pelúcia de 1 metro e meio pra essa minha amiga. Puta. Que ela adorava com urso de pelúcia. Aí eu comprei um ursaço de pelúcia pra ela. E fui levar na casa dela todo tipo troncho. E dei de presente pra ela. Porque tipo, mano, ela que me levou no rolê, né, velho? Que maravilhoso. Ganhei o dinheiro pra casa dela, cara. É uma história que eu acho que eu nunca tinha contado. Uma história muito boa. Vamos, vamos a mais um quadro apresentar? Vamos apresentar pra galera. É a treta dos artistas, tá certo? Então, a treta dos artistas, o que acontece? Como é que funciona, Marcão? Então, baralho com as mais loucas figuras desse Brasil. Personalidades aleatórias. Posso dar alguns exemplos? Pode dar. Temos aqui, ó. Neymar Pai. Eu não sabia que tinha. Você não sabe, né, a maioria. Eu não sei, eu não vi. Ai, meu Deus. Esse aqui já, ó. Muito bom, ó. Véio da van. Tem véio da van. O que mais aqui? Vamos ver. Ah, tem Ludmila, ó. Ludmila. 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 É hoje. Temos aqui, ó. Puta merda. Esse aqui eu não vou nem mostrar, porque esse aqui é muito bom. Esse aqui, ó. Tem Kid, ó. Kid Bengala. Kid Bengala, a maior língua do Brasil. Eu disse língua. Língua. Pô, Craque Neto. Paulinho Gogó. Latino. Puta merda. Cara, tem coisas muito boas aqui. Realmente, é isso aqui. Realmente, você tem sérios problemas psicológicos. Você sabe disso, né, Dreda? DVD que fez o nosso jogo. Isso aqui, daqui a pouco, você vai ver na Grow, né? Ou na Estrela. Ou na Elementar Toys. Ou na Elementar Toys. A gente vai baixar pra todo o Brasil. Você já pensou a gente fazer action figures nossos? Ah, vai ser um... Já pensou? O seu vem com acessórios pra poder colocar. Ó, Clint Eastwood, hein? Na chapéu. Da hora, velho. Tá brincando? Gostei. Puta negócio. Aí o meu eu não vou deixar quieto. Não vou nem falar o que que vem, não. Não vem, né? Não vem ao caso. Hein? Vamos lá. Sortei o primeiro pra mim. Mostra pra câmera lá, pra sua câmera. Vamos lá. Vou trazer a primeira celebridade pro... Eu trago um, você traz outro. Fechou. Tá. Ah. Esse daqui você falou. Então, não, não, não. Tira ele. Bota ele aí no meio. Vamos lá. Esse foi um dos que o Marcão já apresentou. Eu quero surpresa. Quero trazer algo novo. Nossa, você tá roubando muito hoje o DVD. Tudo você quer roubar, cara. Então, peguei aqui. Ah, peguei um bom aqui. Peguei um bom. Tudo você quer roubar. Eu não roubei, não. Peguei aqui, aqui veio. Puta, maravilhoso. É. Já gostei, já. Já gostei. Gostou eu também. Gostei. É lógico que você pegou 20 e escolheu um. Lógico que você gostou. Não é assim o jogo, não, viu, gente? Porque o DVD dele não sabe brincar. Não sabe brincar. Ele que faz o jogo e ele não segue a regrinha do jogo. Vamos lá. Deixa eu botar aqui na caixa de volta. Bacana. Mostra pra tua câmera. Mostra o seu primeiro. Mostra o meu primeiro aqui pra câmera, então. Vou mostrar a personalidade que eu trago pro ringue. Pra gente botar pra brigar. Nessa treta de famosos é Silas Malafaia. Silas Malafaia. Muito bom, muito bom. Então, palmas pro Silas Malafaia, né? O cu dele. Aqui. Palmas, caralho. E aqui, ó, eu trago o Otávio Mesquita. Ah, olha. Ah, Jacora. O funhanhento. Ponto pra ele é porque ele fala funhanhento. Já eu começo aqui, já. Não, é? O Otávio Mesquita, ele fala funhanhento. Ele merece. Ele é um tiozão do churrasco que soube envelhecer. Dois pontos. Silas Malafaia perdeu muito do caráter dele. Perdeu muito quando ele tirou o bigode. Porque Silas Malafaia, pouco tempo atrás, até um tempo atrás, ostentava um garboso bigode. Sabia, Marcão, disso? Eu vou dar o ponto pelo ex-bigode. Pelo ex-bigode. Ele tinha um baita de um bigode e quando ele tirou aquele bigode, ele mudou a personalidade dele. Porque ele não era esse babaca escroto que ele é hoje. Sabe? Ele era só um babaca. Era só um babaca. Então, eu vou te dizer que o Silas Malafaia, ele tem as piores entradas de um cabelo que eu já vi. E mesmo assim, ele penteia o cabelo pra trás. Ele tem... Eu não sei se ele tem maior o Zidane do que a entrada, eu acho. Ele passa uma gomalina ali no cabelo e fica parecendo, sabe o quê? Peruca de palhaço. Sabe aquela peruca careca com o cabelo saindo? Eu acho que vale ponto que eu gosto de palhaço. Eu acho legal, divertido. Pelo menos, né? O Otávio Mesquita nunca saiu do ar em 35 anos. Cara, isso é um ponto, eu acho importante. Ponto pra ele. Não, Otávio Mesquita tem outra coisa. Além de não sair do ar durante esses 30 anos, Otávio Mesquita passou por praticamente todas as TVs abertas do país. Mais um ponto. Mas eu vou tirar um ponto dele porque também ele nunca deu mais do que um ponto de audiência. O Otávio Mesquita ter um ponto. Desculpa. Ele não conseguiu ter um. A maioria das vezes é traço. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar pro Otávio Mesquita não um ponto, mas 0.6 que é o que ele costuma dar de audiência. Fechado, 0.6 aqui a mais. Então, na briga da audiência, o Silas Malafaia ganha, né? No caso, o Silas Malafaia consegue ter mais audiência que ele. Um programa evangelho que ele pagou. Caralho, é realmente. Tá dura essa daqui pro Otávio, hein? Silas Malafaia é um cara... É muito difícil que eu não quero que o Otávio ganhe também, isso que é foda. Ai, meu Deus. Ah, mas eu não sei. É que ele pegou um oponente, não é? Que faz com que a gente não torça nem por empate. Eu não sei. É que assim, eu não quero que o Otávio vá ganhar por quase W.O. Porque não tem muita coisa a favor do Silas Malafaia. O que a gente vai... Como é que eu vou falar bem de Silas Malafaia? Um homem que até hoje não achou a rola que o Boechat mandou procurar. Ah, o Boechat mandou procurar a rola, né? E ele não achou. Ah, então ponto pro Boechat. Vou até deixar de lado aqui pro Boechat. Pô, finado Boechat, cara. Mas como eu gostava do Boechat, hein? Fiquei chate quando ele pereceu. Fiquei chate. Vou dar um ponto pro Boechat aqui, ó. Eu vou tirar um do Silas Malafaia. Eu quero que... O Boechat empatou com o Silas Malafaia. O Boechat, né? Post-mortem, acaba de empatar com o Silas Malafaia só porque ele é foda. Ele é embaçado. Ele empata com o Silas Malafaia. E por 0.6, que é a audiência, Otávio Mesquita ganha essa batalha. Otávio Mesquita com 0.6 vence o Silas Malafaia. Otávio Mesquita vai pra próxima fase. Excelente. Joga os dois aí porque essa foi só pra mostrar. Não vai? O Otávio Mesquita não vai pra próxima fase? Não, foi só pra mostrar. Desculpa, Funhain, você voltou pra tua casa. Desculpa, mas não tem a menor possibilidade. Essa foi a treta de famoso que a gente vai fazer em todos os podcasts. Pentei, né, e coisando aqui. E coisando não, que eu não vou coisar coisa nenhuma. Em que momento que você quis fazer stand-up? Por que você quis fazer stand-up? Você tem uma carreira de ator. O que você se considera hoje, na verdade? Boa pergunta. Eu hoje me considero mais redator e roteirista. Eu gosto muito de escrever. Você sempre escreve bem na DVD. Eu gosto. Impressionante. Eu gosto de escrever. Porque eu leio muito, sabe? Normalmente. E tem muita gente que às vezes chega pra mim perguntando. Pô, mas como é que eu faço pra escrever bem? Como é que eu faço pra treinar? E a dica que eu dou normalmente é... Cara, você lê. Lê animal. Sabe? Você lê. Você tem o hábito da leitura. De forma doce, você olha pra assim... Leia, filho da puta. É o que eu falo pra... Você tem o hábito da leitura? Você lê. Sabe? Ah, não. Eu não consigo ler. Então, amigo, não vai escrever, caraca. É nosso público, né? Nosso público A e B. Nosso público analfabeto e burro. Ele tem sérias dificuldades de leitura. Então hoje... Apesar que não, né? Livro no Brasil é coisa de rico. Segundo o nosso ministro. Puta que pariu, né? Livro no Brasil é coisa de rico. Só rico que lê. Então, cara. Se só rico lê, se a gente não tava nessa merda que a gente... Ah, não é verdade? Ah! Bem, mas é muito verdade isso, cara. É muito verdade. Acho que o meu nível de vocabulário, ele tipo ficou... O que você fala, às vezes, que eu sou... Parece uma velha. É. O meu nível de vocabulário, parte dele é porque eu leio... Mas assim, é que eu leio coisas muito variadas. Exatamente. Então assim, nem que for, por exemplo, tipo, notícia eu leio todo dia. Só que eu leio notícia, tipo, do The Economist e eu leio notícia sobre a Geise Arruda. Sim. Tá ligado? No Geishow. Então, eu tenho essas duas vertentes e gosto de umas leituras aí mais alternativas. Aí gosto, né? Um negocinho que vale a... Tem no nosso menu humor muita galera que escreve muito mesmo. Até porque a maioria dos humoristas stand-up, eles produzem o próprio texto, né? A gente sabe que tem casos de pessoas que trabalham com escritores, com roteiristas, que produzem e ajudam a produzir pra esses humoristas também. Mas a maioria dos humoristas, uma galera que a gente conhece, escreve bastante, escreve muito bem. Mas tem também uma outra parte de humorista que faz 15 minutos de texto e quer fazer uma carreira toda em cima desses 15 minutos. Não dá, velho. Você faz show com o cara, você faz um show com o cara e você volta a fazer um show com esse mesmo cara depois de 5, 6 anos e o cara tá com o mesmo texto. Ah, isso é assustador, né? E é assustador e é muito recorrente, não é? A gente conhece mais de um, sabe? Porque é... O assustador, na verdade, é que esse mesmo texto que teoricamente tá testado e tal, não sei o quê, o cara ainda vai mal com esse texto. Aí é foda. Aí é um negócio que eu realmente fico imputecido. Então, galera, tem... Quando eu falo pra galera, pô, vai pegar um livro e lê, e fala, pô, mas aí eu vou pegar... O animal. Um livro, 200, 300 páginas, dá preguiça só de ver... Pega a coleção Valalume. Mas nem isso. 50 páginas. Marcão, vai ler. Você que quer produzir texto de humor, vai ler Luiz Fernando Veríssimo, cara. Contos. Sabe? Contos. Crônicas. Sabe? Duas, três páginas, caramba. Vai ler Mário Prata. Pô, Mário Prata é um tiozão, é um maluco. Sabe? Tem um livro do Mário Prata, cara, porque é aquele negócio. É, o escritor e o cronista, dá pra escrever sobre tudo. Tem uma história do Mário Prata que ele tinha que entregar um livro pra editora dele, e, porra, tava estourando o prazo ali que ele tinha, e ele não tinha ideia, porque o roteirista, o escritor, tem os bloqueios criativos. E ainda mais quando ele tem que entregar, quando ele precisa produzir, e aí dá aquele branco, você não sabe o que vai escrever, não vai... E aí Mário Prata tava sem ideia do que ele fez, ele pegou isso há muito tempo atrás, e o cara pegou a agendinha de telefone dele, e foi vendo os contatos dele, e olha que genial, cara, ele foi escrevendo uma história pra cada contato. Então pegava ali, Marcão Nascimento, como é que eu conheci o Marcão Nascimento, ou que história bacana eu tenho com o Marcão Nascimento? Então tinha no livro dele, o livro dele era em formato de agenda telefônica, cara, era genial. O foda é que o meu aqui, na hora que entrar no T, que começa Tinder, fodeu, né? Mas histórias, eu vou ter tipo duas linhas, eu vou preencher um livro com histórias de duas linhas, tá ligado? Aí é foda. Mas é foda, cara, porque esse livro dele, chama-se, não me engano, Meus Homens e Minhas Mulheres. Então tem lá o capítulo 1, não é o capítulo 1, é o capítulo A. Então tem ali, e tem coisas, por exemplo, eu tenho esse livro, empresto, então tem ali nesse livro, tem coisas geniais, do tipo Hebe Camargo, ele conta uma história dele com a Hebe Camargo, e seguido a dona Hebe Camargo, tem ali um Henrique, Henrique Feitosa, e aí o capítulo desse cara é, não faço ideia quem seja, não sei o porquê está aqui, sabe? Só isso, próximo capítulo, sabe? Na hora. Não é genial isso, cara? É genial. Sabe, então vai ler, sabe? Vai ler, quer escrever, vai ler. Da hora, velho, da hora. E aí assim, depois você já escrevia, aí você viu o stand-up e achou que dava pra fazer. Eu tinha as minhas crônicas, sabe? Eu escrevia as minhas histórias, e aí eu vi que a galera contava histórias, o stand-up nada mais é do que contar uma história, e o meu estilo de stand-up é contando uma história. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu estranhei quando eu vi você fazendo show, porque tipo, o teu ritmo, né? O teu ritmo é muito diferente. O meu ritmo já é meio, eu falo rápido, mas o meu ritmo é cadenciadinho já, né? Tipo, é sem muita loucura. E você é muito sossegado. Então tipo, eu lembro a primeira vez que eu te vi fazer um show, você andava de lado no palco, de um lado pro outro. Eu fico contando a história e tal, e tipo, durante a história, você tem um risinho ou outro e tal, 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 mas a porrada é no final, tá ligado? E isso, pra muita gente, tipo, tá errado fazer, ou tipo, não tem o que fazer. E mano, é um jeito de fazer, tá ligado? Mas é, é o meu jeito de fazer, o meu show não é aquele show de stand-up que a pessoa vai rir de um em um minuto, de trinta em trinta segundos, mas a pessoa quer saber o que que vai acontecer, sabe? Então eu prendo a atenção do público, é isso que você falou, o pessoal vai achando graça, vai ter, sabe? Pô, que legal. O texto é do Exército, velho. Ah, eu amo esse texto. Acho que foi no MC, cara. Foi, puta, um arregaço. Eu lembro que eu falei, caralho, vai tomar no cu, velho. Eu tava passando mal de rir atrás, e a galera passando mal de rir no final, tipo, muito bom, velho. E eu não posso falar do meu humor sem deixar de falar no que hoje mais me satisfaz no humor, que é a Dona Cisânia, que é a minha velha. Você tem uma velha, né? Eu, mais do que um humorista de stand-up, hoje eu me considero um humorista de personagem. É o que eu gosto, é de fazer personagem. Eu tenho uma velha. É que você é bom ator também, né, velho? Então você acaba juntando os bagulhos, né, velho? Ah, obrigado, Marcos. Você faz trampo de... Não, eu não tô querendo lhe comer, não, mas é que é real, tipo, você faz... Você é ator há muitos anos já. Quantos anos você é ator já? Há uns 12 anos. Caralho, eu tenho papo. 12 anos, é. Você escreve. Então você escreve com um bagulho que você sabe fazer, teoricamente. Já faz diferença. É. Aí você tem um personagem teu que você criou, que você atua e que você escreve pra ele. Isso. Tá ligado? Então, né, você tá só completando casinha, só, tipo, de coisas que você sabe fazer. E na Dona Cisânia eu já tenho aí, é... Cara, eu devo estar chegando em uma hora e meia, mais ou menos, de texto dela. Da hora, velho. Porque eu fiquei muito tempo com a Dona Cisânia em cartaz, num show com vários personagens, eu, Tuca Graça e mais uma galera. E, é... O nosso público era um público que ia numa semana e voltava na semana seguinte, normalmente trazendo alguém pra ver o que tinha visto, sabe? Então o nosso público, ele repetia muito. Então eu pensava, eu tinha um texto da Dona Cisânia, eu fiz a segunda vez, eu vi caras repetidas na plateia, eu falei, eu não posso fazer esse mesmo texto a semana que vem pra essa pessoa ver a terceira vez. Falei, então eu tenho que vir com algo novo. Vim com algo novo, as pessoas estavam lá e gostaram. Porra, que legal, é diferente da semana passada, tudo. E aí eu falei, não, eu tenho que ter algo novo, eu tenho que estar variando esse texto. Então, eu tava sempre... Então eu fui construindo textinhos de 10, 15 minutos, fui construindo histórias pra essa velha. Hoje eu tenho aí uma hora e meia, mais ou menos, de... É legal que com o tempo você pode até ir, tipo, ajustando esses textos, deixando mais, né? Sim, claro, eles vão se ajustando, vão se moldando. Muito legal, velho. E você, o que que se considera hoje? Isso é muito louco, velho. Não é? Pra mim é muito difícil. Porque assim, eu achei que a minha vida ia ser vida, sei lá, corporativa a vida inteira, que eu não queria conseguir sair. Ano passado, em junho, eu fui saído, né? No meio da pandemia ali. E eu já tava, tipo, dando aula. Foi um puta bagulho que eu descobri que eu sou enlouquecido. Eu amo, amo, amo. Tipo, juro, me divirto absurdamente. Você dá aula de quê? Eu dou aula de oratória, de humor e de storytelling. Então, tipo, uma escola dessas moderninhas e tal, chegou pra mim e falou, cara, aula de storytelling você pode dar? Porque você faz stand-up, eu fiz um vídeo teu, é storytelling, então você topa? Eu falei, topo. Fiz, tipo, meu, sei lá, fui chamada numa segunda, a menina me passou a aula na terça pra dar aula na quinta. Porra. Puta confiança do caralho e, tipo, puta loucura fazer. Mas foi do caralho, foi divertidíssimo, assim. A gente tem nota toda aula, todo fim de aula, os caras dão nota pra gente. Os alunos avaliam o professor. Então, isso é muito louco, né? Tipo, é um processo estranho no começo que você fala assim, mano, como assim, tá ligado? Dá nota, sabe? Mas você acostuma, no final, você se acostuma. Então, é muito gostoso, tipo, eu me divirto muito fazendo. Então, toda semana, pelo menos uma aula eu tenho, que é um momento que, tipo, eu gosto, tipo, eu me divirto real. Então, inicialmente, eu me considero professor, porque, tipo, também tô dando palestra, quando eu saio da empresa, eu montei uma empresa de palestra e consultoria pro mercado que eu trabalhava. Então, palestra não deixa de ser dando aula, de alguma forma. Sim, sim. Então, eu me considero como professor. E, de outro lado, cara, eu, sei lá, eu não consigo falar só stand-up, sabe? Porque, tipo, isso aqui que a gente tá fazendo, podcast ou programa no YouTube, etc., isso é muito, muito meu, assim, sabe? Tipo, é um negócio que eu realmente gosto muito de fazer. Então, não sei, acho que meio comunicador, assim, sabe? Tipo, comunicar por qualquer parte, sabe? É, eu acho que comunicador. Comunicador, eu acho que definiria bem o que você é. Acho que por qualquer lado, assim, tá ligado? Então, tipo, eu quero me comunicar, quero falar com gente. Assim, isso aqui, querendo ou não, que a gente tá fazendo é meio que sonho de vida, assim, de falar, caralho, eu tô fazendo um produto, que, tipo, é um programa de entretenimento, de, tipo, de comunicação pra trazer também informação, mas pra ser engraçado. E por aí vai. Isso é muito foda, tá ligado? Porque, tipo, o Bobos, a gente teve uma vida e tudo mais, mas eu comecei no Bobos, eu tinha 24 pra 25 anos, tá ligado? Eu era outro cara, saca? Um jovenzinho, cheio de sonhos. Moleque ainda. Cabaço, cabaço, cabaço. Cabaço até mandar parar. E aí, tipo, com 34 pra 35 agora, é outro rolê, tá ligado? Tipo, é outra forma de olhar as coisas, outra forma de fazer as coisas, tá ligado? Até isso, a gente botar o programa em pé em duas semanas. Sim. Isso é, tipo, e tudo meio que foi, meio que se organizando, né? Tipo, de, eu não tenho trampo mais, eu tenho um trabalho mais flexível, e aí, a gente se encontrar um dia pra falar de um show. Cara, a gente, a loucura é essa, né? Acho que é legal a gente finalizar esse episódio. Falando por que que a gente resolveu fazer. Da onde que veio, assim? Eu e o DVD, a gente, quando a gente fez esses nossos projetos aí que, né, nunca deram muito certo. E aí, eu vi alguma postagem do DVD, a gente tá tentando lembrar o que que é, eu não lembro o que que é. Eu também não lembro. Eu sei que eu vi uma postagem, eu falei, porra, tô com saudade, caralho, uma cota que a gente não se fala, não sei o quê. Eu e o DVD foi assim, porra, a gente precisava fazer um show junto. Tava numa fase que tava começando a reabrir, em meio à pandemia. Ah, eu acho que foi uma agenda que eu postei, que você comentou. Eu acho que foi alguma coisa do tipo, eu pedindo o show. Que eu tinha uma caralhada de um marcado. Falei, porra, Marcão, me marque aí em algum show que eu tô precisando voltar. Foi exatamente isso. Foi isso. Um lance desse. Aí, a gente falou, puta, eu falei, vamos fazer um nosso, vamos, vamos, não sei o quê. Aí, cara, já, ah, vamos se ver. Na pandemia e tal, a gente tentou meio que se ver. Ele foi em casa, meio de lonjão, assim, conversando. E aí, no meio dessa conversa, eu falei pra ele, cara, um cara de um estúdio que eu já fiz podcast há, mano, oito anos atrás, um cara que não foi muito legal com a gente, me chamou essa semana pra fazer um podcast pra ele. E eu acho que ele não lembra que ele foi cuzão comigo. Eu lembro que eu comentei isso. Eu acho que ele não lembra que ele foi cuzão comigo, mas eu tô metendo o louco pra ver qual é que é. Aí, comecei, eu fui ver o estúdio, a gente se empolgou. Aí, a gente animou. Então, todos os outros projetos que a gente tinha pensado, a gente até marcou um show, né? A gente chegou a marcar um show no Bixiga Comedy, um abraço pra todo mundo do Bixiga. Eu lembro quando você falou do estúdio. DVD, o estúdio lá é legal, mas a porta do estúdio tem cara de cativeiro. Talvez não seja muito bacana receber convidados lá. E eu falei pra ele, eu falei alguma coisa assim, eu não sei se eu tô botando muita fé, eu tenho um pouco de medo de como as coisas vão andar lá. E aí seria uma sociedade, então ia ter o DVD e mais um. Então tá tudo muito difícil, cara. De repente, a gente tava com o show marcado, aí você foi convidado pra um podcast, né? Eu fui convidado pra um podcast chamado Donas do Cast. Donas do Cast que gravam nesse estúdio, sabe? A Ju, que estudou comigo há 15, 16, sei lá, por aí, anos atrás. Falou, pô, DVD, você tá fazendo um trabalho de humor bacana, legal, sempre te acompanho. E eu tô com um podcast, tá? Com a minha irmã, com as meninas aqui, são quatro meninas. A gente queria te entrevistar, pode ser? Eu falei, pode. Aí marcamos, eu fiz o podcast com ela. E ela falou, ó, os meninos aqui, que é o esposo da minha irmã, o meu esposo, eles também têm um podcast, eles queriam conversar com você também, mas o deles é presencial. Você viria aqui conversar com eles? Mas é lógico, pô. E aí falei pro Marcão, Marcão, vou conhecer um estúdio lá no Belém. Falei, olha, de repente, a gente pode ir lá conhecer, conversar com o cara. Eu falei pra ele, presta atenção na porta, ver se não tem cara de cativeiro. Importante. E aí comecei a conversar com os meninos, com o Léo, do Speakcast, sabe? Portugal, que estudou também na mesma época, na mesma faculdade. Esse Portugal é um cara que eu não gosto muito, não. Não, é. É quem tá operando. Você tá operando pra gente agora. Operando pra gente, tá de bisturi na mão. Olha ali, não tá aparecendo. Aí, esse dedo é dele. Esse dedo é dele. Que maravilhoso, né? Esse é o Portugal, o dedo dele. É o dedo dele. Espero que seja o dedo. Ou você é um belíssimo contorcionista, realmente. Impressionante essa habilidade. E aí, conversando com os meninos, eu falei, olha, quero ir conhecer o estúdio. Vocês fazem locação do estúdio? A gente faz DVD. Quero ir aí com... Mas se chama aquele negócio, né? É isso. Quero ir aí com o Marcão, a gente tá pensando em fazer um podcast, quero ir e tudo. E a gente não se conhecia, assim, sabe? Estudei com o Portugal há 20 anos atrás, sabe? Com a Ju, todo mundo... A gente se conheceu faz três semanas, tá todo mundo fazendo xixizinho cruzado aqui no banheiro. Todo mundo junto. É uma delícia. Todo mundo junto. Tá uma delícia. Tá gostoso. É muito gostoso. E aí, viemos. Quando a gente chegou aqui no estúdio, não é? Os caras ofereceram cerveja pro Marcão e charuto pra mim. Eu falei, falei... Mas que isso? Jogaram baixo. Jogaram baixo. Isso só se me oferecer um negócio ali, não é? Jogaram baixo. Ah, não tem como. Eu já fiquei mexido, já. Jogaram baixo e aí faz três semanas que a gente não sai daqui. A gente tá morando aqui dentro. Não, cara. E assim, a gente começou a pensar na ideia do programa. Falei assim, cara, que tipo de convidado que a gente quer levar? Primeiro que a gente pensou que tinha que ser algo diferente. É. Não um bate-papo só. Vamos tentar mudar o rolê um pouco do jeito que tá. Porque, né, a gente já tem 200 anos de podcast já. Se somar, já dá um adulto velho já. Se somar os anos de podcast que a gente tem. Vamos tentar fazer umas coisas diferentes. Aí, pô, botamos uns quadros. Estamos tentando fazer um negócio, né, um pouquinho diferente pra ver se vai, né, DVD. E tá indo, né? Já estamos com boas notícias. Tá indo. Todo mundo que participou, todo mundo que veio gravar com a gente ficou, assim, maravilhado, né? Ficou... Não tô jogando confete na gente. Mas isso é pelo meu confete que eu acho que é porque realmente eu tô muito bonito. Eu acho que... Eu acho. Eu acho também. A câmera me ama, ó. É. É assim, tá lá. É isso. É. É. Fecha nele, Portugal, cara. Olha. Ah, que delícia. Hein, vamos se encaminhar aqui, então? Queria perguntar pro senhor um livro e um filme. Um livro e um filme. É. Pra desemburrecer nossa audiência, nosso público A e B, analfabeto e burro. É. Um livro e um filme, por favor. Um livro e um filme. É. Livro. Vou falar primeiro de livro, tá? Eu leio bastante. Eu leio muita biografia. A minha... Então vou indicar a minha biografia preferida. O livro que talvez tenha sido um grande livro que eu li, assim, uma história do caramba de um personagem. Tem personagens que só o Brasil consegue produzir. E o Brasil produziu um grande comunicador. Por um cara que era um cara de jornal, de televisão, chamado Assis Chateaubriand. Caralho. E tem uma biografia escrita pelo Fernando Moraes, chamada Chateau, que foi, assim, o livro que eu li na faculdade e que mudou um pouco a minha maneira de enxergar, mudou um pouco a minha maneira de ver o mundo. Porque era um cara visionário. Não concordo com grande parte das coisas que ele fazia, sabe? Era um cara que jogava sujo pra destruir concorrência. Mas era um puta de um cara visionário, um puta de um cara criativo, um puta de um cara genial. Fudia a concorrência, mas talvez tenha sido o primeiro. Fudia. Mas ele fudia a concorrência de uma maneira muito criativa. É, era criativo. Livro. Esse é o livro que eu indico. Livro. Filme. Filme. Tem alguns filmes que eu assisto, de vez em quando eu assisto. Tem um filme que eu assisti várias vezes na minha vida, chamada Conta Comigo. É uma história simples de quatro garotos que sabem que um menino da idade dele sofreu um acidente de trem, morreu e está perdido no meio do mato. E eles seguem pela linha do trem procurando o corpo desse garoto. É um filme bem sessão da tarde, bem antiguinho. E é talvez o filme afetivo da minha vida. Sabe aquele filme quando você para pra lembrar que, porra, que filme que eu assistia na sessão da tarde quando era moleque? A gente é muito pateta, porque o meu filme vai na mesma linha, sabia? Então qual que é o seu filme? Meu filme da vida é o Pat Adams, cara. Ah, eu amo também. Pat Adams, velho. Assim, esse filme, eu me desmonto de um jeito que, assim, é muito escroto, velho. É muito escroto. Tipo, eu fui assistir, eu estava saindo com a mocinha e falei, ah, vou mostrar pra ela, né? Pat Adams, malandro. Eu chorava de suar o nariz, velho. Não é lindo. É lindo. Juro, é muito triste, mas assim, é muito bom. Eu gosto pra cacete de Pat Adams. Cara, livro, eu vou passar dois, que são os dois que eu... Um é tipo, mano, o Zé de Alencar, eu sou enlouquecido pelo Zé de Alencar. É mesmo? Enlouquecido. Que legal. Enlouquecido. É a coleção inteira, eu sou enlouquecido por ele. É um livro que ele chama Cinco Minutos. É curtinho, fácil de ler. E tipo, mano, é bonitíssimo. A ideia é ele falar sobre as coisas que acontecem na vida e que a gente não sabe que vai acontecer, que por cinco minutos de diferença muda a vida de um cara e de uma mina, sabe? Tipo, é muito lindo, assim. É livro de você terminar chorando também e terminar na bosta. E Sem Anos de Solidão, que é de fuder também. Marcão é um humorista que gosta de chorar. Ah, eu gosto muito de drama, velho. Eu também. Eu gosto muito de drama. Livro tem um bom também, que agora eu não vou lembrar o nome certinho, mas é de um roteirista português. Ah, da Google, vale? Eu acho que não. Ah, não, 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 não. Eu tenho a porra do livro em casa, eu li a porra do livro e esqueci o nome da porra do livro. Aliás, estou passando dias lá na casa do Marcão, tem livros maravilhosos ali, Marcão. Roteirista português. E é difícil lembrar. E é você, brasileirinha, que quer escrever. Ricardo Arojo Pereira. Caralho, eu sou foda. A Doença, o Sofrimento e a Morte entram num bar. É um livro... Que título maravilhoso. Roteiro de humor. Tipo, ele fala, né, sobre como esses elementos podem ser usados e são usados no humor. Muito foda. Ricardo Arojo Pereira. Qualquer coisa dele é bom pra cacete, mas esse livro em si é muito legal. Douço pro Daniel Pinheiro também. Um abraço pro Dani. Saudades. Acho que é isso, né? Acho que acabamos. Tem uma última pergunta pra nós dois. Você que tá aí assistindo essa bagaça, se inscreve no canal. Você toca o negócio da sineta pra receber antes o conteúdo. Você segue o nosso Instagram. Arroba Elementar Show. Vamos ficar postando uns memezinhos, foto, vídeo, uns negocinhos gostosos, bacana. Então, por favor, colem lá conosco. E tem o nosso apoio, assim, o nosso PicPay Elementar Show que você pode apoiar com uma grana lá. Acho que é 10 conto, 20 conto, 50 ou 100, de acordo com o teu bolso, de acordo com o quanto você é um agente e de acordo com brindes que você quer ganhar. Tem lá você receber os conteúdos adiantados, tem você receber, tem uma galeria de fotos alternativa. Você pode ter descontos ou até ingressos dos nossos shows, quando tiver voltado o show e por aí vai. Um monte de benefício. Última pergunta. Qual que é o teu sonho? Meu sonho é ganhar dinheiro com a minha arte. Me sustentar com a minha arte. Porque no Brasil o artista é muito desvalorizado. E recebo muita palavra de incentivo. Recebo muito tapinha nas costas. Mas tapinha nas costas não paga a conta. Então, eu embora... Tentei dar um tapinha nas costas com o cara da Eletropal e ele não... Não aceitou. Não aceitou. Falei, excelente trabalho. Continui assim. Ele falou, vou ter que cortar. Você corta de uma maneira tão linda. Vou continuar cortando. Então, meu sonho é ganhar dinheiro mesmo com a minha arte. Sabe? Não precisar fazer loucura. Aceitar trabalho que... Eu sei que... Porque muitas vezes, cara, quando a conta atrasa, você faz um trabalho que você sabe que você não está recebendo o que você merece. Você não está recebendo o que aquele trabalho deveria pagar. Mas é aquilo que você falou. O carinha ali que vai na tua casa conferir se a conta está paga. Ele não quer saber disso. Então, o meu maior sonho é isso. E eu acredito que eu vou realizar. Muito bom. Eu acho que não é muito diferente disso, não. Na verdade, eu tenho... Tem uma frase do Rafinha Basso que eu gosto muito. Ele fala que... Dinheiro é para você não precisar se preocupar com dinheiro. É. Excelente. Eu amo essa frase. Excelente. Então, assim, eu quero muito que, tipo, as coisas que eu faço me deem dinheiro o suficiente para eu poder fazer o que eu realmente tenho tesão de fazer. É. Tá ligado? Então, talvez o que eu tenho tesão de fazer me dê dinheiro para que eu continue fazendo o que eu tenho tesão de fazer. E nem é aquele negócio, cara, de ficar rico, milionário e... Eu quero. Não vou mentir para você, não. Eu também gostaria. Uma bundade. Mas, sabe? Mas quem tem família, quem tem... Quem é pai vai se identificar comigo que é aquele lance de poder entrar no mercado com a tua filha e deixar de falar aquele hoje não dá. Hoje não. Sabe? Falar, não, pode. Pode ser. Pode pegar. Pega lá. Pega dois. Sabe? É isso, cara. Esse é o meu sonho. Quer estragar a educação da criança. Não. É lógico, sabe? Poxa. Pô, cara, a gente passou tanto aperto que ela está muito bem educada. Entendi até que tem, mas ela nem perde mais. Não. Ai, vou demais, DVD. Vou demais. Até parece que a gente vai fazer um programa junto. Muito bom, viu? Muito obrigado. E, como sempre, a gente disse, pode mandar na geral. É lembrar que semana que vem tem mais. Talvez essa semana, eu acho. Eu nem sei quando vai ser essa porra, mas a gente já volta. Isso aqui é extra, afinal de contas, né? Então... Esse é brinde, não é? É brinde pra vocês. É brinde. Valeu, abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Vamos continuar conversando como se fosse um... Vamos. E se a gente fazer aquele parado e sobe o crédito? Acho que sim. Vamos congelar. Tá subindo? Subiu o crédito? Legal. Cássio, filha da puta. Sobe o crédito. Sobe aí, filha da puta. Sobe alguma coisa aí, Cássio. Cara, bota o logo, então. Estoura o logo na tela. Estoura o logo, filha da puta. Aí. Foi. Boa. 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 Boa.